Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma ótima sexta-feira pra todos nós. E o vídeo de hoje, acho que foi semana passada que eu fiz qual seria a melhor formação do meio-campo do Atlético. O meio-campo do Atlético que hoje tem um grande número de jogadores brigando pelas vagas. Então, já prospectando um futuro, disse qual seria o meu melhor meio-campo na formação do Dorival, na minha formação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lateral direita, que acho que é uma posição que também existe muita disputa. Só que diferente do meio-campo, a lateral direita vem sendo uma posição que vem trazendo muitos problemas pro Atlético recentemente. A gente tinha um titular absoluto até 2018, que era o Jonathan, um jogador que vinha de boas temporadas, sendo muito importante, um jogador técnico, um jogador que contribuía muito pro estilo dominante do Atlético. Só que o fato é que o Jonathan mostrou uma queda física muito acentuada. Já em 2019 ele não conseguiu mostrar o bom futebol que ele já vinha mostrando. Sofria muito com os atacantes ali. Os times costumam ter pontas habilidosas ali no lado esquerdo. E o Jonathan sofreu muito o Atlético, sofreu gols em jogos importantes ali nesse duelo com o Jonathan, com os atacantes adversários. Então mostrou uma ineficiência física, o que atrapalhou muito ele. Ele foi basicamente descartado do restante da temporada, dos jogos mais relevantes. Eu lembro que eu acho que o último jogo realmente importante que o Jonathan jogou foi a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio lá no Sul. Aí teve a virada aqui na Arena Baixada, que já foi o Kelvin, enfim, na sequência da temporada. Revesou Kelvin ou Madson. O Madson foi embora, o Madson que fez um bom final de temporada, marcando gols importantes, contribuindo na soma de pontos, naquela longa invencibilidade que o Atlético conseguiu na reta final do Campeonato Brasileiro. Então não existe mais o Madson nessa disputa. Então, tirando o Jonathan, você tem o Kelvin, o Kelvin que acho que eu vou deixar para falar depois do Kelvin. Você tem o Adriano, que é um lateral esquerdo de origem, já jogou no meio campo, já jogou na própria lateral direita. É um jogador muito versátil, é experiente, assim como o Jonathan. Vive indo e voltando do departamento médico, sofre muito com lesões também. Então acho que tem uma semelhança com o Jonathan. Só que quando atua, consegue desempenhar um papel melhor que o Jonathan. Vem bem nesse começo de ano, tanto os jogos contra Penharol, contra Colopolo. O Adriano realmente foi bem, foi uma peça para organizar ali, ainda mais na escalação do Dorival com os laterais jogando por dentro. O Adriano se sentiu em casa, mesmo atuando no lado oposto que ele estava acostumado a atuar. Então acho que isso conta muito para o Adriano, essa versatilidade. A questão é, eu não acho que é uma posição para você perder um jogador da qualidade do Adriano. Eu falo perder de estar ali deslocado, estar ali fora de posição, estar longe do lugar que ele se sente mais confortável no campo. Eu usaria o Adriano no meio final, no último terço do campo, como organizador, como articulador. Então não vejo o Adriano sendo esse titular da lateral direita. Aí você tem o Eric, que seria outra improvisação. Você tem um jogador ali no meio campo, que não vem bem nesse começo de ano, diferente do Adriano, que vem fazendo boas partidas. O Eric sempre é o primeiro substituído, é um jogador que vem sendo preterido pelo técnico Dorival Júlio, sempre que o treinador pensa em fazer uma mexida, pensa em fazer uma alteração no time. Então o Eric, diferente do Adriano, não vem bem nesse comecinho do ano. E o Dorival imaginou, um jogador forte fisicamente, um jogador que já atuou naquela posição, tanto pelo operário quanto pelo Atlético, talvez possa se encontrar ali na lateral direita. Mas também eu não acho que seja um jogador para chegar e virar titular. Talvez em outro contexto, em outras situações, o Eric deslanche. Outros jogadores que saíram do meio campo, foram para a lateral e renderam muito. Recentemente você tem o Gabriel Dias, que está lá no Fortaleza, você tem o Caio Henrique, que acabou de voltar para o Atlético de Madrid, passou pelo Paraná, Fluminense, estava no Grêmio. Então essa substituição de um jogador que saiu do meio campo e para a lateral não é algo tão fora do comum. Mas eu não o vejo, pelo menos nesse primeiro momento, pelo menos sem nenhuma grande atuação do Eric ali, o Eric atuando nessa posição. Eu acho que pode ser saudável, para vocês não me pegarem em uma contradição. Acho que uma mudança de contexto para o Eric pode ser saudável para o jogador e ele pode se encontrar em campo. Mas eu prefiro ter calma, não botaria ele de titular ali no primeiro momento. Então a gente já falou de Jonathan, a gente já falou de Adriano, a gente já falou de Eric. Agora vamos falar do último nome, o Kelvin. Eu acho o Kelvin a escolha mais coerente. Se vocês pegarem a memória de vocês das atuações do Kelvin, o Kelvin costuma manter uma média. A questão é, o Kelvin costuma atuar com o time reserva. O Atlético usou muito o time reserva no passado, porque estava disputando as Copas, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil. Então a escolha pelo time reserva no Campeonato Brasileiro foi até comum. Então o Kelvin jogou várias partidas nesse contexto, o que você acaba dificultando o seu desempenho. Você não consegue desempenhar o seu melhor futebol, porque você não está no time tão forte quanto o time titular. E sempre que atuou, o Kelvin atuou bem. O que falta para o Kelvin? O que a torcida sentiu no Kelvin? Sentiu uma certa insegurança. Mas como um jogador começa a se sentir mais seguro, se sentir mais dono da posição? Atuando. Então vejo o Atlético querendo ser um clube revelador. Vejo o Atlético querendo ser um clube que descobre jovens talentos. E na lateral direita é uma posição que é carente de jovens talentos no futebol brasileiro. Então olhando para todo um contexto, o Kelvin é um jogador que lida muito bem com a bola. Então tanto jogando por dentro quanto jogando pelo fundo, o Kelvin te dá uma qualidade de passe muito legal. Acho que pode melhorar a marcação, mas se você tiver um sistema defensivo com os outros jogadores colaborando ali naquele lado direito, eu acho que o Kelvin pode entregar sim uma atuação regular defensivamente. Então vejo, nesse contexto de clube revelador, nesse contexto de descobrir novas promessas, nesse contexto de ser um jogador que combina com o estilo de jogo do Atlético, um jogador ofensivo, um jogador que lida muito bem com a bola, um jogador técnico, eu vejo o Kelvin a melhor escolha para assumir a lateral direita do Atlético. Espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham do Kelvin, quem vocês acham que deve ser esse titular do Atlético. Se inscrevam no canal, muito importante, conto com a ajuda de vocês, se a gente está querendo decolar esse número de inscritos. E é isso, como eu sempre falo, tamo junto. Antes.